E aí o e aí o e aí o e aí o e aí PORRA DE PAPEC direto o investidor PORRA DE PAPEC direto dos amigos O É URRA PORRA DE PAPECADestro Gija só só maneira S struggle S IR Vai ser O que é isso? O que é isso? O que é isso?